Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Bruno Cardoso Reis é historiador e coordenador do Doutoramento em História e Defesa do ISCTE. Obrigado por estares connosco. Começamos por uma explosão que atingiu uma ponte ferroviária em Samara, na Rússia. Bruno, não houve vítimas, apenas a suspensão da circulação de comboios naquela zona e a explosão deveu-se a um dispositivo detonado perto da ponte. Terá sido um ataque interno ou externo? Boa tarde. Bem, em todo caso, seja, digamos, algum grupo russo pró-ucraniano ou antirregime, seja, no fundo, algum tipo de atividade das forças especiais ucranianas, ou provavelmente e possivelmente uma combinação das duas coisas. Acho que é uma má notícia realmente para o regime russo e mostra que realmente a Ucrânia continua a ter alguma capacidade de iniciativa, mesmo numa situação muito difícil na guerra terrestre, mesmo com todos os problemas criados pela ausência da ajuda americana em termos da guerra mais convencional, continua a conseguir explorar algumas vulnerabilidades russas e a pensar um pouco fora da caixa, a fazer este tipo de ataques mais irregulares, que obviamente por um lado têm utilidade em termos de propaganda, ou seja, mostram que realmente a Rússia não é invulnerável à retaliação por parte da Ucrânia, tem potencialmente algum impacto prático, porque tudo o que seja atingir, por exemplo, linhas de caminho de ferro, obviamente tem uma importância grande em termos da logística russa, que depende muito desse tipo de método de transporte, para transportar todo o tipo de material de guerra, material de apoio às tropas, e portanto realmente eu diria que é uma boa notícia para a Ucrânia, é uma má notícia para a Rússia, mesmo que ainda não saibamos exatamente todos os detalhes de quem é que fez e de como é que foi feito, exatamente. Hoje soubemos que o opositor de Vladimir Putin, Boris Nazedin, está impedido de concorrer às presidenciais russas, é uma decisão do Supremo Tribunal, portanto, Nazedin não tem hipótese de recurso, é mais uma vez Putin a afastar a concorrência. Sim, isto no fundo é uma decisão que não é inesperada, portanto todos nós já dávamos por certo, desde aquela decisão inicial, de que realmente ele não tinha, havia uma série de assinaturas, das 100 mil assinaturas, 110 mil que ele submeteu, precisava de 100 mil, por acaso, 111 mil, exatamente o número que era preciso para anular a candidatura, não estavam bem, portanto desde essa decisão da Comissão Eleitoral que se esperava que realmente isso fosse, no fundo, a morte da candidatura, este candidato até é visto como alguém relativamente moderado, muitas vezes até de uma espécie de oposição mais tolerada, que se centrava mais nas questões económicas, uma visão um pouco mais liberal da economia, mas a partir do momento em que ele começou a falar da sua oposição à guerra e da necessidade de algum tipo de negociação séria com a Ucrânia, eu fui aqui assinalando que me parecia que isso já era pisar uma linha vermelha que não seria tolerada pelo regime e depois o regime utiliza estes métodos, no fundo o facto de controlar toda a máquina do Estado, tudo aquilo que são instituições que numa democracia normal são instituições independentes, como a Comissão Eleitoral, a Comissão Nacional de Eleições, no caso de Portugal, ou como o Supremo Tribunal, no caso da Rússia, tudo isso é controlado pelo regime, é ameaçado pelo regime, é pago pelo regime, portanto de facto não é nenhuma surpresa, mas é mais um sinal, é mais uma prova de como é que funciona realmente o sistema na Rússia, que é algo que também vemos cada vez mais pelo mundo, de facto os regimes autoritários hoje procuram caracterizar-se sempre, apresentar-se sempre como democracias, como resultado da escolha do povo, mas depois não arriscam uma verdadeira escolha e portanto utilizam estes mecanismos para manipular, no fundo, as formalidades da democracia, o aspecto, por exemplo, eleitoral, para esvaziar isso de qualquer real conteúdo, de qualquer real possibilidade de escolha, como aliás também vimos agora neste fim de semana no Irão, em que também a grande parte dos candidatos moderados foram afastados, candidatos reformistas com visões mais críticas do regime também foram afastados, portanto cada vez mais temos este tipo de regimes autoritários com uma fachada democrática, mas em que as eleições são simplesmente realmente isso, são um ritual, uma fachada para dar alguma legitimidade ao regime, mas não permitem uma real escolha, nem permitem realmente mudar o governo ou quem decide ou o presidente, no fundo quem controla o Estado. Entretanto, o diretor da Agência Internacional de Energia Atómica está a planear visitar a Rússia amanhã. A notícia surge semanas após Rafael Grossi ter viajado para a Ucrânia, para a central nuclear de Zaporizhia, para perceber se era possível continuar a funcionar com um reduzido número de funcionários. Bruno, o que terá na agenda Grossi para esta visita à Rússia? Bem, é certamente o ponto principal da agenda, se não o único, e realmente aí a Agência Internacional de Energia Atómica tem tido um papel muito importante, deixámos de ouvir falar recorrentemente de riscos em relação à central e, portanto, isso basicamente começa a acontecer a partir do momento em que há uma presença permanente da agência na central. Enfim, imagino que haja aqui problemas depois mais técnicos de segurança sobre, digamos, o nível mínimo de pessoas que é preciso, de atividade que é preciso, isso são áreas em que eu não entro, não é? Portanto, não domino, temos mais técnicos, mas aquilo que me parece fundamental é sublinhar isso, é que realmente a agência teve aqui um papel fundamental para evitar algo que seria realmente potencialmente catastrófico, que era, para além de toda esta tragédia humanitária como resultado da guerra, termos ainda uma tragédia humanitária como resultado de algum tipo de acidente nuclear ou incidente nuclear e, portanto, acho que isto também mostra que, apesar das críticas que se fazem muitas vezes, por exemplo, às Nações Unidas, é muito importante recordar que as Nações Unidas não são só o Secretário-Geral ou a Assembleia-Geral ou o Conselho de Segurança, o sistema das Nações Unidas é também uma quantidade de dezenas de agências humanitárias, técnicas, que muitas vezes têm um papel muito importante em termos de resolver problemas no terreno, de ajudar pessoas em dificuldades, de ajudar refugiados, de ajudar crianças, a Unicef, etc., e também de resolver este tipo de problemas, de aparecer aqui como um mediador credível, com conhecimento técnico, que pode permitir, pelo menos, infelizmente, não impedir guerras, conflitos armados, violência, mas, em muitos casos, pelo menos atenuar alguns dos piores efeitos desse tipo de conflitos e acho que isso ficou aqui claro com o papel da Agência Internacional de Energia Atómica em relação à Central de Zaporizia, que é a maior central nuclear da Europa. Hoje, o chanceler alemão Olaf Scholz excluiu a hipótese de enviar missais Taurus para a Ucrânia se for preciso envolver soldados alemães para os operar. Isto é uma decisão absolutamente previsível, Bruno? Bem, quer dizer, eu acho que, infelizmente, a Alemanha tem perdido demasiado tempo a discutir isto, sobretudo as lideranças alemãs e, em particular, o chanceler, eu percebo que ele está um pouco condicionado também por divisões no interior do seu partido e no interior da coligação, mas parece haver um consenso bastante amplo até dos verdes, dos liberais que estão também na coligação de uma parte, do SPD, do Partido Social Democrata Alemão, de grande parte da oposição, nomeadamente dos conservadores, no sentido de se enviar este tipo de ajuda à Ucrânia e, infelizmente, acho que o chanceler se tem aqui embrulhado em problemas um pouco, enfim, esotéricos. O ponto fundamental devia ser esse há muito tempo, porque realmente pode-se perceber que a Alemanha não quer enviar soldados, mesmo que forças especiais, um número muito reduzido apenas com o máximo de inscrição para ajudar na utilização eficaz deste sistema de armamento e até para controlar a sua utilização, evitar que atinja alvos que a Alemanha não quer que sejam atingidos. Mas, como, aliás, estas cutas que a Rússia, entretanto, divulgou deixaram claras, isto é um sistema relativamente parecido aos Storm Shadows britânicos e aos cabo franceses, portanto, e, no caso, há duas opções distintas, portanto, nessas cutas fica claro que os britânicos optaram por enviar um pequeno número de soldados realmente para ajudar na utilização desse sistema para a Ucrânia e a França, por exemplo, optou por não fazer isso, portanto, claramente é possível fornecer este tipo de sistemas de armamento sem enviar para lá tropas, mesmo que uma quantidade mínima de tropa, portanto, esta possibilidade já devia ter sido equacionada. Aqui é aquilo que pode complicar as coisas, é que, eventualmente, isto pode exigir um treino de alguns meses da parte de soldados ucranianos que operariam estes sistemas e, portanto, no fundo, levar ao adiamento do envio do sistema. Em todo caso, eu quero acreditar que isto esteja um sinal positivo e que, realmente, a Alemanha esteja agora seriamente a pensar em como fornecer este sistema e não continuar aqui a insistir em linhas vermelhas, como fez muitas vezes no passado. Eu recordo, no início da guerra, a Alemanha, a única coisa que enviou para a Ucrânia foi que o Pacetes, porque achava que enviar qualquer tipo de sistema de armamento poderia provocar uma terceira guerra mundial, portanto, claramente, parece-me que os receios alemães têm sido sistematicamente comprovados que são receios excessivos, talvez compreensíveis em termos de, tendo em conta a história da Alemanha, não é, e o impacto terrível que teve o trauma que foi a segunda guerra mundial para a Alemanha, mas acho que é muito importante que um país tão central na Europa como a Alemanha, e que está também próximo desta zona, portanto, a Europa de leste mais ameaçada pela Rússia, começasse a pensar com um bocadinho mais de clareza em termos estratégicos, em termos operacionais, militares, e, portanto, espero que estas declarações sejam um sinal que isso comece a acontecer. O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador, vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã, e tem nova edição depois das notícias das quatro da tarde, e está sempre disponível em podcast. Eu sou a Judite França, até amanhã. A Rádio Observador, vai para o ar de segunda a sexta. Legenda Adriana Zanotto